Será que tudo que por nossa vida passa tem motivos e que só o coração é quem conhece o verdadeiro amor E as palavras tem poder, então baby fala pra mim que gosta de mim Baby fala pra mim que o tempo não mudou seu jeito de gostar E que ainda gosta de mim Será que tudo que por nossa vida passa tem motivos e que só o coração é quem conhece o verdadeiro amor E as palavras tem poder, então baby fala pra mim que gosta de mim Baby fala pra mim que o tempo não mudou seu jeito de gostar E que ainda gosta de mim Eu sei que um gesto vale mais que mil palavras Mas é sempre bom a gente ouvir Oh eu te amo, adoro você E aí